Olá, pessoal! Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de mais nada, preciso dizer aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos para falarmos da nossa última aula da apostila 2. Então, partiu! Abre lá, por gentileza, aula 8, portuguesa. Vamos escrever aqui. Português, a aula 8. Última. E a última aula, começamos um conteúdo novo chamado concordância verbal. É um dos assuntos mais espinhosos, porque tem bastante regra e tal, mas como a apostila diluiu em algumas aulas, acredito que vai ficar bem tranquilo de entender. Então, a aula de hoje vai ser uma introdução ao conteúdo de concordância verbal 1. Então, concordância verbal 1. O nome já entrega o que a gente vai estudar, né? Concordância, vem do concordar mesmo, o verbo concordar, concordar com o verbo. Ou seja, pega o verbo, analisa o restante da frase. O restante da frase está concordando com o verbo? Concorda em que sentido? Número, tempo, pessoa, modo. Todos os elementos, todos os aspectos que a gente pode analisar, eles estão em concordância? Se estiver em concordância, fechou. Mas o que acontece? Parece ser muito óbvio. Vai analisar a relação, principalmente, entre o sujeito. E aí, eu já até ensinei um macete para vocês e como a gente descobriu o sujeito. E o verbo. Encontrou o verbo, pergunta quem, o quem é o sujeito, vê se o sujeito está concordando, tá? A princípio é muito fácil. A questão é que nós temos algumas especificidades, algumas peculiaridades que precisam de uma atenção de vocês. Número 1, ele fala sobre extensão do sujeito. Como assim, gente? Extensão? Extensão mesmo. Tamanho do sujeito. A gente já estudou, vocês já viram na vida de vocês. Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado, oração sem sujeito, são os cinco principais tipos de sujeito. O que acontece? Nem sempre um sujeito simples é composto por uma única palavra. Às vezes, pode ter várias palavras para caracterizar uma única coisa. Por exemplo, eu digo assim para vocês. O menino, alegre, feliz, estudioso e comportado, dormiu em casa ontem. Qual é o verbo? Dormiu. Quem dormiu? O menino, alegre, estudioso, comportado e tudo de bom, né? Que eu mencionei para vocês. Esse meu sujeito tem mais de cinco palavras tranquilamente. Significa, então, que, meu Deus, cinco palavras, o meu verbo tem que estar no plural, tem que ser dormiram? Não, porque o núcleo do meu sujeito é o menino. Eu queria chamar a atenção de vocês, estou na página 39. Primeira coluna, lá embaixo, exemplo número 7. Vou escrever aqui do ladinho, ó. O 7 é o exemplo que eu estou citando, tá? Diz assim, ó. A busca por tecnologia de ponta e por mão de obra altamente qualificada movimentam todas as universidades do Brasil. Encontra pra mim o verbo. Qual é o verbo dessa frase? Tem um verbo principal. O verbo é movimentam. Encontrou o verbo, pergunta quem? Quem movimentam todas as universidades? A busca. Se é a busca, e tudo bem, depois ele explica. A busca por tecnologia de ponta e por mão de obra altamente qualificada. Mas o núcleo do meu sujeito é só a busca. A busca está no singular. Então, tá errado. Não podia ser movimentam. Deveria ser a busca por tecnologia de ponta e mão de obra altamente qualificada movimentar todas as universidades. Aí a gente teve um erro de concordância. Não concordou em relação a número. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, então, extensão, tamanho do sujeito. Não pode se enganar, né? Colocar um plural lá sem necessidade. O segundo, ele fala sobre expressões intercaladas. Como assim? Bom, eu posso dividir o meu sujeito ao longo da minha frase. Quer ver? Página 39 ainda. Segunda coluna lá em cima. Vou citar o exemplo 9 pra vocês. Procura lá o exemplo 9. Diz assim, ó. As pesquisas indicam que a dieta de arroz com feijão, fundamental à saúde de todos os cidadãos e cidadãs, evitam a desnutrição. A gente tem dois verbos principais. O primeiro que é, as pesquisas indicam. Indicam. Quem indicam? As pesquisas. Fechou? Concordância está perfeita. Que... Daí vem a segunda oração da minha frase. A dieta de arroz com feijão, vírgula. Essa vírgula aí trouxe um aposto. Fundamental à saúde de todos os cidadãos e cidadãs, é um aposto, é uma oração acessória. Que foi acrescentada pra trazer uma explicação sobre a dieta de arroz e feijão. Tudo bem, tá? Nós vem entre vírgulas. Tanto que se eu tirasse essa... E aí, tô trazendo uma informação extra da aula. Se eu tirasse esse aposto, minha oração continuaria perfeita de ser entendida. Indica que a dieta de arroz com feijão evita desnutrição. Fechou? Bom, tá. Voltando. Então, as pesquisas indicam, tá certo. Que é meu pronome relativo. Tô juntando as orações. Segunda oração, a dieta de arroz com feijão, fundamental à saúde de todos os cidadãos e cidadãs, evitam a desnutrição. Cadê o verbo dessa segunda oração? O verbo é evitam. Quem evitam? A dieta. Se a dieta é singular, deveria ser a dieta evita. Tinha uma oração intercalada aqui, que era o aposto no meio. E aí, fez com que a pessoa que tava escrevendo essa frase se confundisse. O terceiro é chamado de ordem inversa. E aí, toda vez que eu falo de ordem inversa, não tem como eu não lembrar do Yoda, né? Então, oração inversa ou ordem inversa é como o Yoda fala. Inverte tudo. Na nossa língua, o ideal, o natural, é a gente escrever frases ou falar frases que tenham primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o complemento, os objetos que podem vir, né? O que é uma oração inversa, uma ordem inversa? É quando a gente altera essa lógica. Comecei com o complemento, coloquei o sujeito, termino com o verbo. Então, ao invés de eu dizer assim, a Gabriela comprou o pão, eu digo, o pão a Gabriela comprou. E aí, eu inverti completamente, né? Pode ser chamado, ao invés de ordem inversa, de inversão sintática. É a mesma coisa, tá? Bom, toda vez que isso acontece, a gente tem que tomar bastante cuidado, justamente para que a relação entre verbo e o sujeito seja mantida. Página 39 ainda, queria chamar a atenção de vocês para o exemplo 11. Segunda coluna ali embaixo. Diz assim, ó. A situação do ministro tornou-se insustentável. Qual é o verbo dessa oração? Tornou-se. Quem tornou-se? A situação do ministro. Singular, singular, bem perfeito. Daí depois, ou então ali, quero chamar a atenção de vocês também, por exemplo, o 12. Que diz assim, ó. Chegaram os documentos. O verbo é chegaram. Quem chegaram? Os documentos. Plural, plural. Perfeitinho. Não tem nenhum erro, tá? Nessas duas frases que eu separei para vocês. E o 4, a observação número 4, é sobre os verbos. Ter, ter, vir e todos os derivados. Lembram quando a gente teve aula de acentuação? Que eu expliquei para vocês que existe uma coisa chamada acento diferencial. Acento diferencial são aquelas sinalizações gráficas que a gente usa em determinadas palavras que permitem isso, para fazer uma distinção de plural e singular, ou então presente e passado. Por exemplo, o verbo poder. Eu digo assim para vocês, ó. Ela não pode vir à reunião. Não pode, com acento, circunflexo. Passado, estou só contando. A reunião já aconteceu. Ou então eu chego para vocês e digo assim, ó. Ela não pode vir à reunião. Não pode, presente. Ou a reunião vai começar agora, ou daqui a pouco, no futuro. Mas ela ainda não aconteceu. Isso é um acento diferencial. Os verbos ter e vir e todos os derivados têm um acento diferencial. Quando o sujeito é singular, não tem acento nenhum. Ela tem muitos livros. Todos os meus livros. Ela tem muitos livros. Ela está no singular. Então o tem fica sem nada. Agora, se eu dissesse para vocês que eles têm muitos livros, eles, o sujeito está no plural. Então, a partir desse momento, eu coloco o acento circunflexo. Eles têm muitos livros, porque os livros são deles. Está no plural. É um acento diferencial. E aí, esse acento diferencial, a falta dele, você não erra, se acontece isso em uma redação, por exemplo. Você não vai perder a nota só em acentuação gráfica. Porque além de você errar a acentuação gráfica, você errou concordância. O teu verbo não concordou com o teu sujeito. Erra duas vezes. Peipino. Então, toma bastante cuidado com o verbo ter, vir e todos os derivados. Manter, intervir. Isso são os derivados. Que têm a mesma terminação. E depois, no finalzinho, ele só acrescenta, em relação aos verbos ter, vir e derivados, que não se deve, em hipótese alguma, usar o verbo ter e o verbo vir no sentido do haver. É, perdão. Nunca pode usar o verbo haver no sentido de ter, ouvir e assim por diante. Por exemplo, lembra o poema do Drummond? Um dos mais conhecidos dele? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E aí, foi um escândalo nacional. Porque, meu Deus, ó, Drummond foi publicar uma poesia dizendo que no meio do caminho tinha uma pedra. Será que ele não dominava a língua portuguesa? Nada a ver. Na verdade, o Drummond escreveu esse poema e chocou tanto a população da época porque ele não seguia a norma culta. De acordo com a norma culta, jamais posso usar o verbo ter no sentido de haver. Não é que no meio do caminho tinha uma pedra. O caminho não tinha possessão de pedra. Havia, estava lá, existia uma pedra. Então, tomar bastante cuidado. Quando a gente usa o verbo ter e quando a gente usa o verbo haver. E aí, na página 41, abre lá, por gentileza. Casos particulares. Primeiro caso particular, ele fala sujeito com substantivo coletivo. Eu acrescentaria, além do substantivo coletivo, substantivo partitivo. Escreve aí. Vamos apagar que eu vou anotar aqui para vocês também. E aí, vamos lá. Então, nos casos particulares. Ele fala, primeiro, do substantivo coletivo. Substantivo que trabalha como sujeito, né? Coletivo. E eu acrescentaria o partitivo. Ué, como assim? Olha só. O meu sujeito, ele pode ser considerado coletivo. Lembram aquelas expressões coletivas? Então, são palavras, são escritas no singular, mas o significado é alguma coisa em conjunto. Por exemplo, cardume, conjunto de vários peixes. Alcateia. Lembram? Tem uma que é a minha favorita. Se a gente estivesse junto, até faria uma brincadeira com vocês. Que é o panapanã. Vocês sabiam o que é um coletivo, um substantivo coletivo? É o panapanã? Você sabe o que significa isso? Panapanã é um coletivo de borboletas. Né? Então, são palavras escritas no singular, mas que têm um significado coletivo. Toda vez que você tem uma ocorrência dessa, ué, a concordância não muda. Se a palavra está escrita no singular, o verbo vai no singular. Tranquilo. Eu vou dizer, o cardume são um conjunto de peixes? O cardume é um conjunto de peixes. Por mais que ele represente. Intuitivamente, a gente já sabe disso. O problema é quando o meu substantivo coletivo, o meu sujeito coletivo, pode vir com uma explicação. Por exemplo, olha lá na postula de vocês, na página 41, o exemplo 28 e 29. Vou anotar aqui, ó. Exemplo 28 e o exemplo 29. Olha lá, por favor. O exemplo 28 diz assim, ó. O cardume passou perto de nós. Beleza. Quem passou? O cardume. Fechou. Os cardumes passaram perto de nós. Fechou também. Quem passaram? Os cardumes. Plural e singular. Agora, olha o 30, o exemplo 30 e o exemplo 31. 30 e 31. Está ali na caixinha de observações. Exemplo 30 diz assim, o cardume de peixes coloridos passava bem pertinho de nós. Quem passava? O cardume, no singular. Isso é partitivo. Toda vez que eu tenho um sujeito que tem uma expressão de parte, por exemplo, a maior parte dos alunos, a menor parte dos estudantes, ele acaba sendo opcional a minha conjugação. Eu posso tanto conjugar no plural quanto no singular. Por exemplo, aqui, ó. O cardume de peixes coloridos passava bem pertinho de nós. Escolhi conjugar o meu verbo passava com o cardume. Agora, olha o exemplo 31. O cardume de peixes coloridos passavam bem pertinho de nós. Beleza, também. Passavam, agora está concordando com peixes coloridos. Igual eu digo assim para vocês. A maioria dos alunos está estudando. Quem está estudando? A maioria. Expressão partitiva. Ou eu posso dizer, a maioria dos alunos estão estudando. Quem estão estudando? Os alunos. Tanto faz, as duas formas estão certas, sem medo nenhum de errar. Daí, depois, ele fala sobre títulos de obras. Bom, se um título, por exemplo, é plural. Por exemplo, Grande Sertão Veredas, não é? Por exemplo, Os Miseráveis. E agora, Os Miseráveis é uma obra ou Os Miseráveis são uma obra? Tanto faz. Você escolhe, tá? A forma como lida com isso. Tem até o exemplo 34 e 35 na página 42, que exemplifica bem legal isso. Depois, queria chamar bastante a atenção de vocês para a seção número 3, que é Sujeito Composto em Ordem Inversa. Sujeito Composto é quando eu tenho mais de um núcleo. Beleza. Em Ordem Inversa. Primeiro verbo e depois vem o meu sujeito. Olha lá, por gentileza, os exemplos 37 e 36. Vou anotar aqui de volta, só para vocês não esquecerem. 36 e 37. Está lá em cima, na página 42. 36 diz assim, Vieram a solenidade, o vereador e o deputado. Quem vieram? O vereador e o deputado. Fechou, perfeito. Mas eu também posso dizer, e está certo, veio a solenidade, o vereador e o deputado. E agora, quem veio a solenidade? Os dois vieram, tanto o vereador quanto o deputado. Só que neste caso, como a ordem está inversa, eu, Gabriela, optei conjugar o verbo somente com o elemento mais próximo, que no caso seria o vereador. Significa que, neste caso aqui, veio a solenidade, o vereador e o deputado? Você pode argumentar comigo que o deputado não veio? A língua portuguesa me permite concordar, só com o elemento mais próximo, mas o significado será aplicado a todo mundo do sujeito composto. Fechou? E depois, o sujeito com percentagem. Ele explica também a opção de você conjugar, ou com o plural, ou então com o singular. Olha, por gentileza, o exemplo 38, 39, 40 e 41. 38, 39, 40 e 41. Apenas 30% da população brasileira possuem, e esse possuem está concordando com 30%, apenas 1% dos brasileiros possuem, está concordando com 1%. Ou apenas 30% da população brasileira possuem, no singular porque é a população, ou apenas 1% dos brasileiros possuem. Daí concorda com os brasileiros. Está tudo certo, não tem erro. Quando o sujeito é composto por oração partitiva, está totalmente certo. Fechou, pessoal? E aqui, bastante exercício de volta. Ime, ime de volta, ime de volta, espesex de volta, partiu. Galera que vai fazer prova bem gramatiqueira, essas exercícios são maravilhosos para vocês treinarem. Fechou? A gente se encontra na apostila 3, daqui a pouquinho já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto